Olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim, trazendo mais um vídeo aqui para o canal, tá? Um pequeno vídeo aqui para o canal, tá? Família, espero que você esteja bem, graças a Deus que é comigo, está ótimo, já de primeiro pedir para você deixar aquele like, se inscrever nesse nomezinho aqui vermelho para você, é, inscrever no nomezinho vermelho e ativar os sinos das notificações para você não perder nenhum vídeo, para que o YouTube venha estar notificando cada vídeo meu que cair aqui, você está recebendo as notificações do meu trabalho. Então família, e me ajuda a comprar esse canalzinho crescer cada vez mais, que está crescendo aos poucos, então compartilhe com sua família, com seus amigos, tá bom gente? E me siga no meu Instagram, tá bom gente? Fazendo trabalho, só pedi logo no começo, que Deus venha abençoar cada um de vocês, sabe gente? E o vídeo de hoje que eu vou trazer aqui é os presentes que a minha mãe ganhou de aniversário, sabe? Chegou hoje pelo Mercado Livre, né? Que o meu padrasto comprou para ela um triturador de legumes e uma sandália, gente. Ela falou que não vai sair no vídeo, mas ela vai sair. Ou não? Gente, ela está falando que não vai sair só porque eu falar logo a verdade, porque o povo, ela assim, não, as pessoas que te seguem não dizem nada comigo, não, mas os outros que é da minha família ficam dizendo as coisas comigo, ficam mangando de mim, deixa quem quiser mangá, não gente, ela vai sair no vídeo sim, entendeu? É que nem eu falei para ela, mãe, o canal é meu, eu gravo, eu posto o que eu quiser, o que eu quiser, eu vou trazer as coisas para cá, a senhora sai no meu canal, porque no meu canal é meu, eu trago o que eu quiser, eu gravo o que eu quiser, sabe? Não posso estar trazendo, é fofoca, falando a vida dos outros, mas o que eu sei que é bom, que as pessoas gostam, eu vou trazer sim. Então, gente, está aqui, ó, eu vou abrir, está aqui, está, e aqui é a sandália dela, gente, está ali nessa caixa. Ela está feliz da vida, sabe? Porque eu falando, e aí eu vou abrir junto com vocês aqui, sabe, gente? Aí ela está feliz da vida, né? Porque quando eu cheguei, mãe, pede um triturador para o meu padrasto, que é muito bom, eu vou ajudar a senhora bastante, precisa triturar os legumes, sabe? Aí ela, aí, aí quando foi domingo, já foi domingo, não foi, não é? Que eu pedi, eu vou sábado. Aqui, gente, e é pequenininho o dela, eu, o Valdivinho falando que é 250 ml, ele é grande, né? Não, é grande não, o meu quer 500 ml. Eu achei pequeno, gente, eu achei pequenininho o meu, imagina, um de 250 ml. Ela está sorrindo aqui, gente, ela está sorrindo aqui, sabe? Mas não tem nada, não, sabe? O importante que ele deu com todo amor, né? E carinho para ela, e o importante que é o presente do aniversário dela, sabe, gente? Aí dá trabalho de mais abrir, gente, hein? Aqui, gente, ó. Esse aqui é do que, é diferente do meu, esse aqui é do que carrega na, na energia, né, mãe? Aqui, ó. Ele é, carrega ele na energia, mas cadê o coiso dele mesmo aqui, para carregar? Ah, está aqui, ó, o carregador dele aqui, ó, ver as espuminhas para coisando. E aqui está o carregador dele, ó, que isso aqui a gente pode estar botando um cabo, uma cabeça do cérebro lá para carregar o cérebro lá, sabe? Que carrega o cérebro lá, sabe, gente? Está aqui, ó. E está aqui, ó. É bonitinho, eu vou abrir aqui para vocês verem. E é pesadinho ele, né, maneirinho. Quanto foi, mãe, ele que o rojinho falou? Foi mais de cinco, né? Foi cinquenta e pouco aí, gente, ó. Está vendo aí, ó? Não, galera. Aqui está, aí, esse negocinho aqui é onde coloca a cabecinha para carregar, sabe? E depois que ele está carregado, é que a pessoa vai usar. Olha aí, ó. Deixa eu ver aqui. Aí aperta aqui, olha aí, ó. Não, já veio carregado. Olha aí, gente, ó. Olha aí, ó. Está vendo? Ela vem aqui, ó. Olha aí, gente. Ela está feliz da vida, ó. O que foi que coisa aí zoou aí? Não. Aqui, ó. Essa coisa aqui. Ela está pensando que zoou aqui, gente. É que ela não caiu. Não, não, não. Mostra, não. Olha aí, gente. Ela está feliz da vida aí, ó. Vai, mãe. Vai, mãe. Arriba, mãe. Pode ser vergonhosa. Aí, gente. Essa não está feliz, mãe? Não está, mãe? Sim. Sim. Agora vamos abrir a sandália dela, gente. Que ela... Abre a sandália dela. Abre a sandália. A senhora. Abre a senhora. Pega. Não, mas não é para nós... Não. Ah, pois deixa eu abrir, gente. Ela não quer sair. Abre a senhora. Então deixa eu que eu abro. Não, eu não quero sair em vídeo, não. Porque é da língua... Da língua que a gente... Você me desculpa, porque é porque... É por causa da língua dos outros. Porque os outros têm a língua serina, sabe? Fica falando a sua com ela. Tem a língua serina mesmo. Então vai filmar, foi. Então fica falando. Olha, gente. Olha, ó. A sandália dela, tá bom? Aqui, ó. Vou ver aqui para ver. É da marca de Jean. De Jean. Essa marca aqui é boa, ó. Não, mãe. Isso aí não é acolhado, não. Aqui, gente. Eu vou ir cuidar da sandália dela. Olha, gente. Como é bonitinha. Tá vendo? A sandália dela é da marca de Jean. A mesma marca que eu mostrei para vocês. Como é linda. É confortável. Eu vou pedir uma para mim. Quanto a essa sandália, mãe? É som boa. Ela é confortável. Senta e pouco. Ela é autoderrapante. Senta e pouco. É autoderrapante, sabe? Olha aí, ó. É autoderrapante? É autoderrapante. Ela, quando o chão está molhado, ela não desliza e nem gruda no chão. Ela é coisa. Não sei lá. É autoderrapante ela. Olha, gente. Foi no Mercado Livre que ele pediu. Não é otopédica, não. É otopédica, não. É, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se é. Ah, não, gente. É a autodepédica que fala. Não, mãe. A otopédica tem que ser passada pelos médicos. Não pode, não. Comprar coisas sem ser passada pelos médicos, não. Pelo ortopédista. É grande. Aí, gente. Ela já calçou. Não, mas é bom. É grande mesmo. Aí, sandália... É, já está falando que ficou grande, gente. Ela... Sandália passando do pé e nem coisa... Aí, ó. Pode resumir mais tudo, não. Ficou bom. Gente, a gente... É uma luta que essa daqui vai sair no vídeo, sabe? Gente, tá desculpa porque tá inublado. Aí, tá parece que vai chover. Por isso que tá assim. O reflexo assim. Sei lá. Aí, vem até o manual, gente. Ó, ensinando direitinho como é que é ela pra ela fazer, ó. Sabe? Depois eu vou ensinar pra ela. Explicando como é que é ela fazer. Aí, ó. O manualzinho bem certinho, sabe? Tritura, cebola, alho. Pois é. A cebola tem que finicar miúdia. Por causa que ele não é que nem o meu maior, não. Falei que era pequenininho. O Valjurino é teimoso. Gente. É, também, gente. Desculpa porque meu cabelo tá assim, sabe? Eu tô... Ele tá em transição. É por isso que meu cabelo tá assim, sabe? Tô bota nem em transição. Pois é, gente. Aí, eu vou... Pois é, família. O vídeo de hoje vai ser esse, tá? Espero que você venha gostar, tá bom, família? E você me perdoa por... Eu não tá postando vídeo direto, tá? Pra vocês aqui no canal. Mas eu vou... Faz o YouTube também. Me tá postando direto, viu? Pra vocês, tá bom, família? Eu sei que é muito ruim a gente ficar em falta com vocês, sabe? Aí, tem alguns que vêm procurar pra gente. Jé, cadê os vídeos? Tem vídeo hoje? Não. Outros, nem liga, sabe? Aqueles que não é fiel mesmo. A gente que não assiste os vídeos todos, nem liga, sabe? Agora, outros que... Quando a gente sabe que é fiel mesmo a gente... Se você quiser... Guarda ou não? Não. Que a gente sabe que é fiel mesmo a gente. Eles... E aí, eles vão se preocupar. Cadê os vídeos? Já que eles vêm lá no meu direto, no meu Instagram. Vêm alguns que tem meu WhatsApp. Vêm me procurar no meu WhatsApp. Agora, os outros nem procuram, sabe? Porque realmente não é fiel. Agora, aqueles que é fiel, que gostam do conteúdo da gente, vai lá e procura. Pra gente ver o que tá acontecendo. Porque aqui tá tendo vídeo, sabe? E o vídeo de hoje é esse aqui, sabe? Pra mostrar as coisas que a minha mãe é presente. E falar também sobre isso, sabe? O que tá acontecendo. Ou, o que tá acontecendo não. Mas eu vou me fazer de tudo pra mim... Me organizar pra tá trazendo meus vídeos normais pra vocês, tá bom? É isso aí, família. Eu espero que você venha gostar desse vídeo. Não esqueça de deixar aquele like, tá bom? E que Deus venha abençoar cada um de vocês. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau. Fica com Deus. Fica com Deus.